Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Carol. Bom dia, Serginho. Bom dia aos telespectadores, telespectadoras. Eu acho oportuna e fico gratificado com essa oportunidade do espaço da Rede Super de estar podendo nos dar essa condição de debater esse assunto que é extremamente importante e num dia que está marcado, que é o marco do dia do combate mundial ao câncer de ovário. Hoje, né? Mas conta pra gente, há quantos anos já tem esse trabalho? Foi definido hoje sendo o dia mundial. É, na verdade, isso é relativamente recente. Recente. Me parece que isso foi oficializado mesmo a partir de 2013. Olha, tem muito pouco tempo. Sim, sim. Mas essa luta, nossa, e eu me incluo nisso, tem sido constante e gostaria de estar trazendo mais dados de comemoração do que de desafios. E hoje a gente está nesse momento ainda desafiador com relação a esse tipo de doença, desse tipo de patologia. Ela tem aumentado cada dia mais? A verdade é que a prevalência tem se mantido mais ou menos constante. O grau de desafio nosso se pauta na questão de nós não conseguirmos uma terapêutica eficaz no sentido de melhorarmos a sobrevida dessas pacientes. Então, apesar de constar como a sexta causa, ou o sexto mais prevalente câncer nas mulheres, suplantado pelo câncer de mama, pelo câncer de colo do útero, que o Brasil é endêmico, é o câncer mais letal, Carol. Então é o que mais mata. Essa estatística que o Serginho trouxe, ela é verdade. Quer dizer, 250 mil casos por ano com óbitos de 150 mil. Quando eu falo do câncer de mama, muitas vezes eu tenho sobrevidas acima de 80% em 5 anos. Das pacientes que são diagnosticadas com câncer de ovário, a gente usa para estratificar o estadiamento da sociedade, da Federação de Ginecologia e Obstetrícia. E ele, a maioria desses cânceres, ou seja, dois terços deles, eles são diagnosticados nos estadios mais avançados, que são os estadios 3 e 4. Isso confere uma sobrevida em 5 anos em torno de 10 a 20%. O de câncer de mama é de 80, né? O de câncer de mama é de 80 ou mais. Olha como é que cai bastante isso aí. Doutor Eduardo, agora, quais são então os fatores de risco para o câncer no ovário? Sim. Os fatores de risco, muitas vezes, eles se estabelecem com muita veemência. Quando a gente fala, então, de questões relacionadas a características familiares. É algo hereditário? Algumas situações, sim. A gente consegue delinear esse fator hereditário. Mais recentemente, foi muito debatida a questão da Angelina Jolie, que foi submetida a mastectomia e depois a oforectomia, que é a retirada dos ovários, porque ela cursou, ela cursa com a mutação de um gene, dois genes chamados BRCA1, que são classes de genes BRCA1 e BRCA2. E essas pacientes, realmente, elas têm uma propensão muito séria, muito grande a desenvolverem o câncer de ovário. Mas fatores não só genéticos, mas também familiares, ou seja, parentes de primeiro grau que tenham tido câncer de ovário, é necessário que a gente tome um certo cuidado maior com esse perfil de pacientes. Não, pode falar, pode falar. Alguns outros fatores, por exemplo, são relacionados a essa questão do câncer de ovário, quando a gente estimula ou estipula na mulher situações, ou perfis que ela mesmo desenvolva no corpo, que cursem com muito estrogênio. Então, às vezes, uma menarca com a idade da primeira menstruação precoce, ou a idade da última menstruação, a menopausa mais tardia, a questão de não pausar pelas gravidezes, que a gravidez, ela provoca um período de acalmia desse tipo de hormônio. Então, são situações que a gente julga ser e que parece que estão mais atreladas a esses fatores de risco. Agora, eu pergunto para o senhor, porque, por exemplo, para mim, como homem, eu há 15 anos atrás, 16 anos atrás, eu falo isso pela idade das minhas sobrinhas. Eu ouvi falar pela primeira vez a tal da endometriose. O que viria a ser? Porque minha irmã tinha esse negócio aí. Aí, ouvia falar dessa endometriose. Pouco tempo depois, uns dois anos depois, ou seja, 13 anos atrás, eu ouvi falar sobre a síndrome do ovário policístico. Qual a relação aí da endometriose, ovário policístico, com o câncer de ovário? Sim. É interessante essa questão, porque são situações completamente divergentes, diferentes. Quer dizer, ao se ter o diagnóstico de endometriose, não se está conversando sobre o câncer de ovário. Mas algumas pesquisas apontam que, por esse fator já dito, sobre esse ambiente hiperestrínico, cheio de estrogênio no corpo da mulher, essas patologias, tanto a síndrome dos ovários policísticos, quanto a questão da endometriose, poderiam estar propiciando alguns tipos de câncer de ovário e aumentar, então, o risco para que isso ocorra. Eu não estou dizendo aqui, de fato, que quem tem endometriose vai cursar, vai desenvolver o câncer de ovário. São realmente patologias diferentes, distintas, assim também como a síndrome dos ovários policísticos. Há uma certa propensão, uma tendência de que isso possa acontecer, mas isso não é um fator tão determinante como a questão familiar, que já foi dita. Eu quero aproveitar e convidar vocês hoje para a gente assistir duas histórias de mulheres que tiveram essa questão do câncer no ovário. Eu acho que vai enriquecer muito mais o nosso bate-papo aqui. Vamos assistir, daqui a pouco a gente volta conversando um pouquinho sobre isso. Há três anos, Maria foi ao médico com sintomas que não tinham explicação, mas voltou de lá com um diagnóstico não muito otimista. Setembro de 2011. E como que foi? Eu fui para o hospital passando mal, aí sentindo muito cansaço, muita inchação nas pernas, aí peguei, chegou, começou a fazer os exames e descobriu, através da tomografia. Aí descobriu o câncer de ovário e que eu estava com a massa volumosa no rim. Os exames confirmaram o tumor maligno e ela teve que passar pelo processo de quimioterapia e se submeter a uma cirurgia para retirar todos os órgãos infectados. Ovário, útero, tirei um rim, tirei uma bolsa de gordura que estava na minha barriga, tirei uma pênis, e limpou tudo. Não tem mais nada, eu não sinto nada. Com o Meire aconteceu quase a mesma coisa, mas a notícia foi ainda mais inesperada, já que ela estava com todos os exames em dia. Eu senti uma cólica, fui no médico, ele pediu um ultrassom, me encaminhou a ginecologista, ela pediu uma ressonância, aí daí da ressonância a gente fez a cirurgia, e aí fez a biópsia e viu que era câncer. A minha ginecologista ficou muito assustada porque em outubro eu tinha feito todos, eu sempre fazia regularmente os exames, tem que fazer, né, todo ano, e em outubro estava tudo bem, e aí em maio me aparece esse tumor. O diagnóstico a abalou, mas ela resolveu colocar todas as forças na própria fé. Não, não posso chorar, vou ter uma conversa séria com Deus. Eu só quero tratar se for para eu ficar curada, então eu preciso do senhor agora. Aí eu tinha que matar um leão cada dia, porque cada um que ficava sabendo, achava que eu ia morrer. Aí eu vi o meu velório várias vezes, várias vezes, sabe o que você vê esse velório? Várias vezes, mas não tinha problema, já que eu tinha decidido que ia dar certo. E deu muito certo. Depois de passar por duas cirurgias e pelo tratamento quimioterápico, ela está livre da doença. Hoje, assim, sou muito grata a Deus, sou muito grata mesmo. E hoje eu vivo assim, ó, hoje eu estou muito bem, estou muito feliz. Alegria que Maria também compartilha depois de receber a notícia da cura. Eu não tenho nada, sarei, graças a Deus, não tenho mais nada. Sarei. Uau! Eu fiquei pensando, doutor Eduardo, observando ali as duas, contando a história dessas, qual é a idade normalmente que acomete as pessoas e acontece metástase do câncer do ovário também? Sim. Geralmente, o pico de incidência é maior a partir da sexta década de vida. Mas a partir dos 50, entre 50 e 70, essa incidência, se a gente for ver uma distribuição mais equânime, ela aumenta, ela tende a aumentar muito na curva após os 50, com o pico na sexta década de vida e depois aquecer um pouco, diminuir a partir dos 70 anos. Mas, então, seria na década de 60 mesmo que a gente faz o diagnóstico com maior precisão e prevalência. Da metástase, aquilo que eu disse, aquela discussão que a gente teve da nossa dificuldade para fazer um diagnóstico precoce, o nosso desafio maior é esse, quer dizer, eu não tenho metodologias de rastreio como eu faço para o câncer de colo de útero, que é super disponível nas redes públicas, nos consultórios privados, que eu posso, então, estar colhendo o exame de citologia, de prevenção, o papanicolau, e fazer um diagnóstico de uma doença que ainda vai virar um câncer. No ovário, eu não posso, eu não tenho esse artifício ainda. Muitas pesquisas são feitas em relação a métodos de imagem, a métodos de coleta de material de exames de sangue, mas não se tem um consenso até o momento de que isso é um aliado nosso para um diagnóstico precoce. Então, em virtude dessa situação, dessa dificuldade nossa, a maioria desses cânceres são feitos já nesse processo de metástase. Esse câncer, ele tem uma facilidade e uma preferência, entre aspas, de atingir um tecido que recobre o abdômen, que chama-se peritone. Então, quando a gente faz esses diagnósticos, nos estadios 3 e 4, esse tumor, essa doença, já avançou nesse tecido e a gente considera, então, esse perfil de doença como doença sistêmica. Via de regra, a gente trabalha, então, com duas linhas de frente no tratamento dessa doença, que é a cirurgia. E a cirurgia consiste numa cirurgia importante no sentido de formação do papel desse médico para estar estabelecendo esse tipo de tratamento, porque essa doença, ao contrário de alguns outros tipos de câncer, é necessário, é imprescindível para que aumente a sobrevida dessas pacientes, que eu retire o máximo de tumor possível. E, na sequência, opta-se, então, pela quimioterapia e são esses dois pilares básicos do tratamento dessas pacientes. A cirurgia aliada à quimioterapia. É um assunto de extrema relevância, assim, e a gente tem debatido muito sobre isso. Haja vista que o maior evento, talvez, regional nosso vai acontecer semana que vem, que é o Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia, e nós vamos estar dois dias trazendo pessoas com muito conhecimento, não só aqui no Brasil, mas pessoas de fora da América Latina e de fora da Europa para estarmos debatendo sobre esses assuntos, sobre os cânceres ginecológicos de uma maneira geral e também sobre o câncer de ovário, que vai reunir o segundo Congresso de Ginecologia Oncológica Brasileiro e a primeira jornada latino-americana de ginecologia oncológica. Doutor Eduardo, agora uma pergunta, assim, porque o nosso programa, ele tem esse objetivo de levar aí vários assuntos e abordar, e um dos assuntos que a gente, um dos temas mais abordados aqui é exatamente a saúde e a saúde da mulher. Considerando aquilo que tudo que vem sendo dito, que a gente vem trabalhando, eu gostaria que o senhor falasse também sobre alguns fatores, por exemplo, tabagismo, obesidade, e até mesmo considerando ali, por essa informação que o senhor nos trouxe, essa questão dessa curva de idade, onde o pico ali é entre 50 e 60 anos, gostaria que o senhor falasse também sobre o risco da... se há risco na terapia de reposição hormonal também. As mulheres adotam, né? Sim, a questão do tabagismo, eu diria que é um péssimo fator em todos os aspectos, que a gente poderia estar pensando, assim, que ele estaria relacionado a quase, ou se não todos os tipos de câncer no corpo humano, e os cânceres ginecológicos não poderiam estar ausentes dessa questão. Eu atribuiria esse fator muito mais ao câncer de colo uterino, do que aos outros cânceres, mas com certeza ele tem um fator determinante nesse processo. Obesidade tem sido colocada cada vez mais em voga, né? A gente tem alertado para isso, para a população brasileira, especialmente, que tem aumentado muito o perfil dessas pacientes. Nós temos aqui várias entrevistas, doutor Eduardo, médicos falando várias enfermidades, como a obesidade, a má alimentação, e o sedentarismo tem realmente atacado a saúde mesmo e tem trazido doenças no nosso físico. E é impressionante, Carol, como que essa questão obesidade, ela tem sido muito estudada e muito bem trincada essa relação obesidade e vários tipos de câncer também. Então, realmente, é um assunto que... Ali no testemunho da dona Maria mesmo, ela falou que ela venceu até essa parte que ela teve que fazer a cirurgia para ajudar. Essa questão do perfil hormonal, né? As pacientes obesas têm uma tendência com a conversão periférica dessa gordura em hormônio sexual feminino que aumenta esse ambiente de muito estrogênio que propicia essas questões relacionadas ao próprio câncer de endométrio, também é o câncer de ovário. A questão da terapia hormonal, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque a minha época de especializando em ginecologia, nós fazíamos isso quase que sempre como rotina. E alguns estudos foram colocados em voga e muito questionados depois, até a metodologia desses estudos, mas que o que se tem feito hoje é se utilizar de situações que realmente demandem esse perfil de reposição hormonal. Pacientes que têm o fator de risco já bem comprovado para essa história do câncer de ovário, realmente a gente não deve fazer o uso da terapia hormonal. Tanto pacientes que a gente já tratou, que já fez o diagnóstico, já operou, já fez quimioterapia, esses pacientes não são pacientes com perfil para terapia hormonal. Doutor Eduardo, a gente quer agradecer, muito obrigada, muito obrigada por vir, por nos esclarecer, e que vocês sejam muito bem sucedidos nesse evento que vai estar acontecendo na semana que vem também. Eu agradeço muito, mais uma vez, essa oportunidade de a gente estar debatendo um assunto tão importante que permanece, de seis ou mais décadas para cá, desafiador. E é bom a gente estar esclarecendo aos pacientes, lembrar a questão, rapidamente, a questão do que a paciente sente. Quer dizer, até pouco tempo a gente falava que era um matador silencioso, e tem esse perfil. Mas alguns estudos já mostram, comprovam realmente que esse câncer, às vezes, ele cursa com alguma sintomatologia, sensação de empachamento, sensação de aumento do volume de abdômen, perda de apetite, que são sintomas muito inespecíficos, às vezes, mas que podem nos chamar a atenção e fazer com que as pacientes procurem o seu médico em busca dessas respostas. E também, se a gente for, eu acho, se estivermos indo periodicamente ao ginecologista e relatarmos essas coisas, isso se torna mais fácil para diagnosticar, não é? É importante que isso nos chame a atenção, quer dizer, a persistência desses sintomas, e é o que mostrava esses estudos, quer dizer, às vezes, até um ano antes de um diagnóstico tardio, esses pacientes já começavam a sentir essa sintomatologia. Então, às vezes, nos fazer procurar ou atentar, já que os métodos de rastreamento não existem. Não adianta fazer ultrassom anual, não adianta medir exame de sangue. Pelo que a gente tem na literatura até então, para toda a população, não adiantaria. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho